O que é isso? Eu sei que é perigoso. E as nossas irmãs? Será que elas estão bem? Eu não me lembro muito delas. Você se lembra? Eu só me lembro do olhar de tristeza da mãe quando ela virou ela partir. Porque essa cara... Parece que você não se importa com a nossa família. Caim, volta aqui! Você não ia me ajudar a alimentar os animais? A nossa vida já é tão dura e você torna tudo ainda mais difícil. Olha esse lugar! Como é bonito! A gente é super bem-aventurados. Nós temos o amanhecer, o anoitecer, todos os dias. E por incrível que pareça, nunca nos soltou o que comer, tempo pra dormir ou pra aproveitar o dia. Olha esses animais como são belos! Sem contar o pai, a mãe e você. Se bem que você não conta pra muita coisa. Eu tenho tudo o que preciso. E você também, seu mal-agradecido. O pai e a mãe amam a gente igual. Eu não tenho culpa. Se você é um duro com todo mundo, é toda hora. Caim! Caim, volta aqui! Oh, Deus! Ajude essa criatura. Nem que seja um pouquinho... Um pouquinho só de felicidade nesse coração misericórdia. Um pouquinho só de felicidade nesse coração.